Então gente, só pra parar aqui, né, o crédito desse vídeo é para Lazy Playtime, ok? Então foi isso, então vamos continuar o vídeo Nossa, muito obrigada por ter deixado eu voltar ao normal Sério, muita desculpa por não ter deixado você escapado Mas muito obrigada por me deixar voltar ao normal e... Meu Deus Henrique, por que tá um braço da mônia aqui pedindo socorro? Meu Deus, eu não sei o que a gente faz, mas... Ai, mas tudo bem, eu tô com um pouco de medo Mas vamos Olha Henrique, tem várias salas aqui, tem a sala da Cat B, o do Boogie Bot e o do Brum Mas vamos na Cat B, porque tem a mão amarela Bom, vamos continuar aqui Tem a porta ali com a Cat B, lá Vamos ir ali e... Ô Sam, tem um buraco no chão Por que você não me disse antes? Aaaaaah Meu Deus, essa aqui tá parecendo a sala do Dead, por que? Não sei por que, por que tá o Dead aqui? É, no final da parede? Parecia que é até a Mommy lá no final da parede É, eu tô estranhando disso Eu tô com um pouco de medo Hihihi Ah, socorro, socorro Meu Deus, Poppy Dead, solta Poppy